Salve, salve galera, tá chegando mais uma edição ao vivo do Radar na sua TV pelo sinal digital da TVE ou no seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br Para conseguir acessar é só clicar na aba TV ao vivo e pronto, não tem desculpa para não assistir. E no programa de hoje tem as principais notícias da semana no mundo da música e do entretenimento no quadro Antenado. Na entrevista a gente fala sobre o espetáculo Elas, que tem suas últimas apresentações dessa temporada neste final de semana. E fazendo som da tarde aqui nos nossos estúdios está conosco Preto X. Vamos de som? DJ Tuca, Maloca 201, Preto X, Salve, Salve, Preto Speed Lá do Leste, Porto Alegre Eu não tive escolha como ser liberdade dentro de uma bolha O soprado vento como uma folha Pois ser liberdade não tem como escolha A vida é uma artição, se disponha Me diz quem não quer ganhar do jogo Me diz mostra quem quer hemagogo As ruas vão pegar fogo se a liberdade não cantar Primeiro mandamento aqui é se posicionar Uns querem paz, outros querem ver sangue Me diz destacar como estelar da gangue Não se chapar, outros fãs Outros andam tipo um tanque Outros preferem o palanque As mina pisar fofinhos, mano, tipo o tanque E a gente segue avante como a raiz da liberdade Na qual o sistema age com falsidade Eu não tive escolha Eu não tive Você também não terá escolha, tá ligado? Temos que se unir Temos que lutar Pela raiz, pela periferia Pelo ser humano de bom coração, por quê? Pois eu não tive escolha, eu tive que escolher Ou empunhar o calibre ou atingir você Se existe alguma fórmula, eu quero ter Me diz que se conforma é se abater Não existe outra forma de vencer Pra massa prevalecer E a luta não ruim Temos que exercer no ouvido do curi Fazer renascer aquela chama antiga dos Panteras Negras Saber do reino de Número ou da história grega Então chega de falsidade, chega de confusão Chega dessas grades que aprisionam a mente e o coração Pois quem tá na missão não pode recuar Antes serre os punhos pra poder levantar Em meio aos rascunhos vamos se encontrar Temos que continuar, eu não tive escolha Tive que ser libertado com a escrita Nasce entre a caneta e a folha Eu não tive escolha Hoje em dia nós não temos escolha, tá ligado? Temos que seguir firme e avante Unidos E tudo aquilo de positivo que foi construído Tá ligado? Nascer e jonte Seja no bairro nobre, seja na periferia Mas todo ser humano de coração bom tem que ser respeitado O seu valor, tá ligado? Sua posição a cada dia Salve, salve família Salve, salve Dona Iracy Salve, yeah Eu não tive escolha Você não teve escolha Yeah Boa noite a todos Salve, salve Radar Sem palavra Vito X Fede Speed, DJ Tuca Feliz de tá na casa aí Muito obrigado pela oportunidade Reflita Você não teve escolha Você não tem escolha E uma última informação que pintou nesta tarde Depois de toda a polêmica envolvendo o seu cartaz de divulgação dos shows no Brasil A banda californiana Dead Kennedys cancelou sua turnê no país O motivo alegado é que a repercussão dada pelo cartaz e as ações tomadas a respeito Geraram um clima de insegurança e uma situação bastante perigosa para o público que aparecesse nos shows A banda alega que o cancelamento das apresentações é a única alternativa para manter os seus fãs seguros Eles também salientaram que parte da renda dos ingressos já adquiridos vão ser doados para uma instituição de caridade Dito isso, vamos falar agora do espetáculo Elas Que de hoje a domingo terá suas últimas apresentações nesta temporada Na sala Álvaro Moreira do Centro Municipal de Cultura aqui em Porto Alegre Para falar um pouco mais sobre a peça estão conosco as atrizes Raquel Tessari e Cacau Soares Tudo bom meninas? Oi, boa noite Tudo bom? Grata pelo convite poder estar aqui mais uma vez Imagina Contem para nós um pouco sobre o que se trata o espetáculo Elas Bom, o espetáculo fala um pouco sobre o universo feminino São cinco atrizes em cena, cinco atrizes da nossa companhia de teatro falando um pouco de suas vivências E também de questões que permeiam todas nós mesmo com nossas diferenças A gente inclusive fez uma entrevista com várias mulheres para compor a peça Lá quando a gente estava trabalhando Para saber o que permeava o universo dessas mulheres Quais eram as frases que elas ouviam, sentenças, coisas que tinham em comum Para a gente trazer para o espetáculo e tentar criar essa empatia com a maior parte de público possível Bacana E o cenário do espetáculo tem um espelho d'água, né? Como é que funciona isso? Para que serve esse espelho d'água? O espetáculo passa então dentro desse espaço cênico, né? Onde a gente tem esse diálogo que é emergir as nossas emoções Mergulhar nas nossas vivências enquanto mulheres E acho que o mundo da mulher é muito permeado pela água, né? E a gente quis trazer esse elemento como algo que nos fortalece Ou que nos fragiliza, né? Falando desse mundo feminino Que bacana E a cada dia tem uma mulher artista participando, né? Fazendo a abertura do espetáculo A gente está vendo algumas cenas ali na tela Como é que é? Quem vai estar nessas três últimas apresentações? Esse final de semana vai ser bem emocionante por ser o último E atrizes e cantoras negras vão ser quem vão fechar esse final de semana Então hoje vai ser a Dede Ricardo Que é uma atriz de teatro de rua Amanhã Raquel Leão, que é uma paraense Que canta carimbó Músicas autorais também é do teatro E domingo a Mayura Matos Que vai fechar com chave de ouro Dessas duas apresentações passaram artistas maravilhosas De performances, de dança De grupos teatrais De flamenco Uma bailaoura veio dançar pra gente Sempre nesse início do espetáculo, né? Fazendo essa abertura pra nós Super sensível e bonito E é uma forma de trazer outras mulheres, talvez, à cena Com certeza Essa ideia de convidar mulheres artistas da cena aqui local Pra abrir o espetáculo Tá desde o início, na verdade Da ideia do Everson Silva, que é o nosso diretor E da gente também É uma maneira de compartilhar conhecimento Compartilhar vivência E também dar espaço pra essas outras mulheres Mostrarem seu trabalho Junto com a gente Isso nos enriquece muito, né, Cacau? Muito A apresentação é muito diferente uma da outra Por causa dessa artista que abre pra gente, né? Claro Acaba interferindo também no espetáculo Sim A energia do espetáculo Cada dia é um espetáculo diferente Muito por causa dessa energia Da convidada É uma performance Então a gente tem uma estrutura de cena Mas tem coisas que acontecem conforme o dia E cada convidada influencia muito mesmo A energia do dia E como tem sido as apresentações? Começou no início de abril, né? A temporada Como é que tem sido? Como é que o público tá recebendo? Foi todo abril, né? Foi uma temporada de 12 apresentações E a gente tem recebido respostas Retornos incríveis, assim De empatia do público Sempre casa cheia Que foi algo pra nós, assim Muito legal, né? De ver Que a gente tem visto bem Pelo contrário, hoje no teatro Assim, cada vez mais as salas esvaziadas A gente conseguiu ter essa produção incrível A gente tem um grupo, né? Que tá com a gente Que é muito incrível Muito dedicado Então a gente teve sempre casa cheia As pessoas que vinham Homens e mulheres indicavam, né? Faziam elogios E isso também vai chamando o público A olhar pra esse espetáculo Que trabalha muito no campo do sensível, né? É, e a gente ficou muito contente Por também tocar os homens A gente teve uma Tem tido uma boa participação De público masculino Na peça Não só a mulheres, não é? E que também saem tocados Também tem gostado E comentado positivamente o espetáculo A gente tá bem feliz com isso Bacana E pro pessoal, então, saber mais informações Como é que eles encontram o espetáculo Estão no Facebook No Instagram Redes sociais Isso As páginas da Nos.se é de teatro Facebook, Instagram Twitter Também tem o canal no YouTube Ou então no próprio teatro Lina Álvaro Moreira No Centro Municipal de Cultura Tá certo, então Fazer um convite para as mães Que também, às vezes O recordo da faixa etária é 14 anos Mas pras pessoas que vêm sozinhas Mas pras mães que quiserem vir assistir Dá pra trazer sua criança, né? Pros pais também Que podem trazer suas crianças E não deixarem de vir ver o espetáculo Bacana, então Pra não esquecerem, galera aí de casa Tem elas na Sala Álvaro Moreira No Centro Municipal de Cultura Sexta, sábado e domingo A partir das 8 horas da noite Ingressos a 20 e a 40 reais O radar vai pra um rápido intervalo Muito obrigada pela parceria, meninas E a gente volta daqui a pouquinho Nosso tesouro Nossa história É bem assim, ó Esse tesouro é nosso trazido de lá No reino de Jebel Barcal Não esse ouro de tolo trazido por ouro É bandido dentro de uma nau Hoje os herdeiros só andam de fal E tentam manter o poder na favela Só ouçam susurros e lamentos Era provigantos lá na viela Hoje a dona acende uma vela pro filho Era pra seu moração Pregaram que o filho de Deus era branco De olho azul tipo um alemão Nessa história tem contradição Onde o racismo tá impregnado As armas que a gente criou Também apontam pro inimigo errado No Brasil tá ficando complicado Em qualquer luta alteram O rico tá bem protegido Os pobres observam o sofrimento E mano, eu tô sempre atento Na selva de pedra como uma serpente A chama no peito continua viva Meu rap sempre será linha de frente Os ancestrais que foram roubados E traindo tiravam o som das pedras Plenário é árvore do esquecimento Acharam que ia ser nossa queda Mas não se entrega Nego que rega com conhecimento A sua raiz Mesmo que o inimigo invisível E peça a minha luta Eu vou ser feliz Na minha pele sou negro como a noite Mas eu sou luz Há marcas que ficaram na minha história Também ficaram lá na mão de Jesus Ando de cabuz Mas sei quem quer me ver por trás Hoje liberta um ladrão Como a multidão libertou barra paz Ainda tentam calar nossa voz Como tentaram dois mil anos atrás Impunidade na intervenção Mato inocente falando de paz O mundo jaz e satanás Que faz de vento e louca a alma vazia A cada linha uma reflexão Meu rap que prega estia Tô na correria pelo certo Tipo quem sabe apontar no slam Dentro do banzo ainda tem esperança E a quebrada é o meu divã Só a Deus pertence amanhã Então ele te deu um presente Na busca do conhecimento Contra o sistema Esse tesouro é nosso Trazido de lá Na selva eu faço o que eu posso Só Deus pode calar Porque eles não vai não Não vai nos calar Porque eles não vai não Não vai nos calar Esse ritmo é nosso Trazido de lá Na selva eu faço o que eu posso Só Deus pode calar Porque eles não vai não Não vai nos calar Porque eles não vai não Não vai nos calar Eu não sei se você entendeu Quando eu falei de Muhammad Ali Eles nos querem andando como homem morto Você já ouviu falar de zumbi Nós estamos aqui pra prosseguir E pra fazer a verdade ecoar Como aqueles irmãos no navio negreiro Que tiveram coragem de cantar E espantar Os males Trazer pra dentro disso e a chama Negos mortos, sacos, são milhares Não troquem sua história por fama Não joguem sua vida na lama Já ouviu o nego drama? Achou aquela história bacana? Os becos são a razão de cana Temos que fugir dos canas Olha o que eu não tenho mais vício Mas se eu der uma legião Posso ser confundido E morrer como morreu o Marcos Vinicius Eu peço pros guris virarem místis Mas sem indício Um salve natalício te acute Que toda gurizada possa vencer no chute Mas não aquele chute que eu e moço bolado Só tá de meu mano Ainda ontem minha lágrima rolava Ainda tô naquele plano Temos que nos unir Do lado de cá Só gente da gente Lutava por justiça Levou tiro, Marielle em presente Penderam Rafael Braga Só porque botava na mochila Sabo o doido é gente Imagina se ele sabe o que temos em mente Temos que seguir na linha de frente Mas não se vender por dinheiro Temos que saber defender isso aqui Como a história não conta Não é ser dos negros Sabe o que é partideiro? Não tem a ver com partido Sonhei com rap funk, tava unido E o sistema corrompido, falido Daque belas silenções tampidos Posso no bar comprar o que eu preciso A polícia passar, nem aviso Professor não tem mais o seu prejuízo Isso é um aviso Vamos acordar O ritmo é nosso trazido de lá Esse tesouro é nosso trazido de lá Lá da África, tá ligado? Através do navio negreiro Eles tentam acabar com todas as histórias, mano Positiva Que liberta o povo, tá ligado? Sabe o que? Esse tesouro é nosso Trazido de lá Na selva eu faço o que eu posso Só Deus pode calar Porque eles não vai, não Não vai nos calar Porque eles não vai, não Não vai nos calar Esse ritmo é nosso Trazido de lá Na selva eu faço o que eu posso Só Deus pode calar Porque eles não vai, não Não vai nos calar Porque eles não vai, não Pode crer Não vai nos calar Um salve a toda rapaziada Um salve ataque frontal Um salve técnico perifa Toda a positividade A todas quebradas de periferia, tá ligado? A todo educador social A todo mano que corre pela periferia A todo mano de calça larga, tá ligado? Que tá aí nos becos Resgatando a gurizada, tá ligado? Tirando do caminho do crime E das drogas, tá ligado? Um salve aí a rapaziada Lá da Zona Norte, lá, Terminal Salve Tire, tá ligado? Salve toda a família Salve Didi Tamo junto, meu mano Sem palavras que vem aqui, tá ligado? Participar por lá nesse lance aqui Um salve a toda rapaziada Salve TVE, Radar Um programa de resistência Que eu respeito e amo Tamo junto Tá aí, então Preto X Mandando seu rap aqui no Radar E aí, como é que tá? Muito bem, vindo Firmeza, firmeza Boa noite Conta pra nós, Preto X Como é que você entrou em contato com a música? A música, ela vem da minha história Desde pequeno, né? Minha mãe sempre gostou de samba Meus irmãos sempre gostaram de música Meu falecido pai também Gostava muito de carnaval Que Deus o tenha E pra mim a música até desde criança Minha mãe cantava Hinos evangélicos pra mim Pra meus irmãos quando eram pequenos E tudo isso se refletiu na minha vida Até hoje, né? Minha mãe é a minha referência maior Assim na questão da música E o rap, como é que foi? O rap já foi já na década de 92 Por aí, 94 Quando eu fui inserido num espaço Dentro da minha comunidade Que era valorizado, centro social Aí a rapaziada da comunidade mesmo Já tinha já esse contato com o rap Família Black & White De 500 anos atrás Depois virou expressão fatal No qual eu fiz parte desses grupos aí E depois formei uma banda chamada de Trincar Que ainda tá nativa, né? Então o hip hop, ele veio através de um trabalho social Que é o que eu respeito e amo muito até hoje Sou um educador social, né? Então meu primeiro contato com a cultura Através do hip hop foi nesse espaço aí Que nós tínhamos nessa minha adolescência Que já faz um tempinho, né? E esse trabalho de educador social Interfere, então, nas tuas músicas Nas suas composições Sempre, sempre interferiu, né? O rap, pra mim, é um instrumento De transformação social, né? E eu, como educador, eu sempre usei isso Até no momento infeliz da minha vida De drogadição O rap também, pra mim, foi como assistente social Porque quando eu tava louco nos becos lá Eu escutava as músicas que eu escutava Quando eu era uma pessoa tranquila Sem usar droga E aquilo me machucava Porque era o efeito que o rap fazia, né? E aí, depois de muitos e muitos anos Conhecendo esse grande monstro aí Produtor de Jeituca Do estúdio Maloca 201 E agora o rap tá fazendo uma diferença na minha vida Porque eu tô levando pelo lado profissional mesmo, né? Bacana Mas sempre me puxou Sempre foi um instrumento de transformação na minha vida, né? Claro E como é que você vê a cena do rap aqui em Porto Alegre? Do hip hop? Sempre respeitei Sempre vi os mano lutando Até fiz um trampo aí Que se chama No Garimpo Porque o rap no sul, ele é muito forte Muito forte E por algumas cabecinhas de vento Às vezes é desrespeitado, né? Os caras falam umas coisinhas Mas aqui tem essa resistência O próprio Preto Speed Sempre foi um cara que foi referência pra mim Os caras que eu convido pra fazer um som comigo São caras que fizeram algum sentido na minha vida, né? Então o rap no sul do Brasil, em Porto Alegre Sempre teve a sua cara Sempre teve o seu trabalho social Sempre teve os seus movimentos Como o Tire que faz o Coabsor Rap Como tem o Rap na Rua, né? Tem os movimentos aqui em Porto Alegre Da rapaziada do Rap Que fomentam isso Querem entrar dentro da comunidade Querem puxar Querem impactar o jovem que tá ali Querem fazer campeonato de skate De basquete Então tudo isso transforma Tudo isso atrai E tira de outros caminhos, né? Bacana Então a cena do Rap pra mim Sempre foi forte Desde a minha adolescência E o que você tá preparando pra esse ano? Vai lançar um disco agora? Estamos trabalhando num disco E eu e esse guerreiro aqui Já era pra ser dentro de meses Estamos dois anos aí, né? Do lugar Bacana, né? O importante, né? Agenda, então? Você tem uma batalha agora? Vai rolar agora dia 5 de maio A batalha do Pinheiro Lá na Vila Mapa Lá, né? Na quadra da escola de samba lá O Babu lá O coletivo Zona Leste Vai estar toda rapaziada lá, né? E meu disco tá pra sair ainda, meu Dependo do meu diretor aqui Mas vai sair um disco aí Com um pouco da minha história Que se chama O Neguinho da Boca do Lixo Que era um apelido de brincadeira Que se chama de bullying hoje, né? Mas esse disco Ele vem com esse nome Pra resgatar aquele menininho Que morava no fundo de Ezequiel lá E que passou por algumas dificuldades Mas hoje tá aí, né? Como as pessoas dizem Referência pra muita gente Eu agradeço a Deus Por ser esse cara que sou hoje, né? Então eu agradeço muito ao Douglas aí Por esse trampo aí Que nós estamos fazendo Estamos lançando Lançamos um clipe no Garimpo No início do mês, né? E lançamos alguns trabalhos Junto com o Titi da Ação Subsolo também Né? O primeiro trampo que eu fiz Foi o Final dos Tempos e tal Que é um trampo que eu fiz Com o Lace Baixa Produções Do Duca Velim E aí fomos indo trampando Esse cara foi me profissionalizando, né? Se fala preto X Mas é um coletivo Porque esse cara aqui É o que constrói toda a história mesmo Que faz os beats Que grava Que a minha voz tá chata Se eu errer a rima Eu volto pra casa Então é uma construção positiva Que quando estiver pronto Eu espero que o pessoal Possa absorver as ideias Que estão sendo trocadas ali Bacana, então Valeu pela entrevista O Radar já se despede por aqui A gente volta na segunda-feira Às seis horas da tarde Mas antes a gente ouve Mais rap no Radar A gente ouve mais preto X Toma aí então com o meu parceiro Yeah Preto Speed Salve família Busca lá no YouTube Lá No garimpo Preto X Preto Speed DJ Tuca na produção Preto X Preto Speed É nóis Maló 401 na produção Como sempre E é bem assim ó Te liga O que você vai deixar pro seu filho No futuro Com o dedo no gatilho No caminho obscuro Pergunta pros mano Se são felizes atrás do muro Puro É o exemplo bom que fica Mundo zica Que distorce os valores Corrupção Uma pedra Os tambores O senhor Te faz a grande Recebe auxílio Moradia E nós não muda O contraste de tijolo A vista na perifa Só pilantra Que se pifa Na fatia do bolo Enquanto os mano Se trancam Só por causa De um tijolo Corrupção Uma pedra Não fura Crime sem dolo Mas nós tomo No corre No garimpo Pó Tamo tipo Chapolin No churri 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 Ideologia Concreta Que não vai ficar Pra trás Construindo metas Pra deixar Para os demais Essas pedras Desprezadas No ódio Do tapatá Aqui nós tamo No garimpo Antigamente Na quebrada Por um cinco E nós andava Bem louco No labirinto E não conseguia Se encontrar Aqui nós tamo No garimpo Buscando a paz Que nem churra Até a idade Zinco Se for pela quebrada Pode deixar Que eu chegue em trinco Construindo coisas Que tem que fazer Então o papel é o seguinte A IPTUX valeu Pelo confite Quem fala é preto Speed O soldado atira Todo elite Aqui é um clique Maloca é a hora Então também colei Pra fazer parte Da história Agora Trilha sonora É o rap É o gueto Já disse o William Bach Isso é coisa de preto Desgosto pra coroa Não conta Eu me meto E prometo Que pra sirene Só você sustenta E tá feito Ataque frontal Logo no peito Aos rimas Fala sério Meu respeito E não tem jeito Maloca é 201 Chega logo E liga É o rap Resgatando E sendo lição de vida Aspreto Fênix Que ressuscita Acredita Correndo atrás do ouro Garimpando as pepitas Correndo atrás do ouro Garimpando as pepitas Aqui nós estamos no garimbo Antigamente na quebrada Por um cinco E nós andava bem louco No labirinto E não conseguia se encontrar Aqui nós estamos no garimbo Buscando a paz Me deixou Bateia de cinco Se for pela quebrada Pode deixar que eu sou dos ricos Construindo coisas pra higienizar Tem quantos ricos brigam Com vida de jogo imobiliário Trabalhador tá no tripé Só fica o seu salário Com o bolso estufado Político milionário Assista o teu passado aqui E deixa o faro Desde um quilombola Que foi pago por um preço claro Pelo preto que cê diz Que é branco Mas eu tô ligado Os preços do garimbo Marco X do Speed Favela tem que unir Pois bilanza não reside E esse o retorno De quem não aceita Repite A cada faixa dada Com o Mike A rota se divide Nós estamos no garimbo Pra unificar do grid Já faz tempo que só Tem outro cheio que profite Na sintonia É beck e periferia É ladrão O papo é reto amor Sem demagogia Humildade é que nem piscar E os que são aqui Nosso ataque é frontal Fazer um chave com o Brasil Aqui nós estamos no garimbo Antigamente na quebrada Por um cinco E nós andava pelo burro labirinto E não conseguia se encontrar Aqui nós estamos no garimbo Salve, salve Porto Alegre Chihupete é gás de cinco Ficou pela quebrada Por dois netos, cheque trinco Construindo coisas pra eternizar Tamo junto aí Toda rapaziada que tá conectada No programa Hazar Sem palavras aqui nesse programa Tá ligado? Que tem uma história bonita Que desde pequena eu acompanho aqui A arte na sua cultura Na sua essência Tá ligado? Tamo junto família Sem palavras Abraça a todos aí Que tiveram conectado aí Já não é quebrada Que tem uma história bonita Que tem uma história bonita